Ao sentir o mundo ao meu redor Ao sentir nada vi que pudesse ser real Percebi que todos buscam paz, porém em vão Pois naquilo que procuram não há solução Não há solução Só em Jesus A paz real eu pude encontrar O seu amor pude experimentar Me entreguei a Cristo E a vida eterna vou gozar Posso ver que você não é feliz Posso ver Vou dizer Que não pode ser feliz Se continuar a procurar em vão Tem caminhos que não trazem solução Não trazem solução É só em Jesus A paz real você vai encontrar O seu amor vai experimentar Venha Jesus Cristo E a vida eterna vai gozar Só em Jesus A paz real você vai encontrar A paz real você vai encontrar O seu amor vai experimentar Venha Jesus Cristo E a vida eterna vai gozar Venha Jesus Cristo A paz real você vai encontrar É só em Deus A paz real você vai encontrar Venha Jesus Cristo A paz real você vai encontrar Obrigado.